E aí Start Funk, e aí Jonathan, chama que tá tendo fio Tem vários pagano de malandro, eu tô ligado Nunca vai no corre, não tem nenhum do baseado Ficar me invejando, eu nunca dei trela pra fraco Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai, tchau, tchau, então sai Tô correndo de invejoso e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai, tchau, tchau, então sai Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai, tchau, tchau, então sai Tô correndo de invejoso e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai, tchau, tchau, então sai Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai, tchau, tchau, então sai Barulho, segurou, barulho, segurou Oi, então solta a batida a secar Calma aí, de novo esse bagulho? E aí, seca, solta a batida novamente É dele, ó E as meninas balançando a bunda com seu pontinho na mente Ele perde no coto Tem barulho pagando de malandro, eu tô ligado Nunca vai no corre, não tem nenhum do baseado Ficar me invejando, eu nunca dei trela pra fraco Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai Tchau, tchau, então sai Tô correndo de invejoso e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai Tchau, tchau, então sai Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai Tchau, tchau, então sai Tô correndo de invejoso e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai Tchau, tchau, então sai Tô firmão com a mente aberta e eu tô só querendo paz Tchau, tchau, então sai Tchau, tchau, então sai Ô, então solta, bate, tá a secar Calma aí, de novo esse bagulho? E aí, secar, solta a batida novamente É dele, ó E as meninas balançando a bunda com seu pontinho na mente Ele é o verde do coto